Olá, meninas e meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu quero gravar mais um vídeo para vocês. Desculpe, galerinha, que eu tô muito bagunçada. Mas tá muito calor aqui, muito. Tô morrendo, ó. Eu faço roupa. Ali, ó. Então, galerinha, hoje eu vou mostrar para vocês o core. O core. Então, galerinha, olha o core. Então, por favor, se vocês quiserem ver ele, então já deixe o seu like e acompanhe o galerinha. Se inscreve no canal. E ó, o core. Tá na bolsa. Tudo bom, core? Tá mexendo o rabo. Para. Dá beijinho, core. Dá beijinho, beijinho. Ah, se desce para mudar a câmera, que é ótimo. Dá beijinho, core. Dá beijinho, core. Pesa, cai. Ele é um pitbull. Então, foi isso do vídeo. Me desculpe, porque só foi uma horinha, né? Pesa. Vai, muito bagaio. Tchau. Oi, core. Ele é grande. Se ele pular, ele fica do meu tamanho, se eu não acha. Se eu acho. Pega outra pessoa aqui. Tá, tá, tá cheio. Valeu. E aí, galerinha, voltamos com você. Eu fui usar a banheira, né? Rapidinho. Aí, meu irmão ficou segurando aqui a câmera. Oi. 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 Oi, core. Fala oi pra câmera. Claro que ele não vai falar oi pra câmera. Tô, vai. Oi, Tati. Se inscreve no canal pra ficar legal. Se inscreve no canal pra ficar legal. Vai, vai, vai. Se inscreve sem parar. Isso aqui daqui na tela, nós estamos no canal. Tati. Tchau. 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 Tchau, tchau.